Olá, bom início de noite a você que acompanha o Cidadania. No ano que vem, a República Brasileira completa 125 anos. Até 1889, o poder no nosso país era exercido por um rei, Dom Pedro II. Quando falamos desse assunto, isso parece tão distante, não é mesmo? Mas em fevereiro, tivemos a notícia da exumação dos corpos de Dom Pedro I e suas esposas para pesquisas acadêmicas, e o tema da monarquia veio à tona. Aproveitando a passagem de um membro da Família Real Brasileira por Porto Alegre, o Cidadania quer explorar esse assunto. Estamos recebendo o fotógrafo, empresário e príncipe brasileiro, Dom João de Orleans e Bragança. E para contribuir nessa conversa, também está com a gente a doutora em História e professora da Unisinos, Heloísa Helena Capovila da Luz Ramos. Você que está nos assistindo pode participar ao vivo do programa. Ligue para 3230 1530. O que você pensa nos interessa muito, então participe do programa, ligue para a gente. Primeiro, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Dom João, então, a gente comecei puxando sobre a questão da exumação dos corpos, do Dom Pedro I e suas esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Essa exumação trouxe à tona a história da Família Real para um debate maior? Olha, é interessante porque, basicamente, quando se exuma um corpo, como estamos fazendo na ditadura agora, Comissão da Verdade, você traz uma história à tona, você reaviva uma história. Com a exumação dos corpos de Pedro I, Leopoldina e Dona Amélia, trouxe de volta esse assunto à tona, os dois casamentos dele, a independência do Brasil, a liberdade do Brasil em 1822, e mostrou costumes, basicamente costumes da época, hábitos, mostra a Dona Amélia morta com o crucifixo na mão, enfim. Então, é interessante para se estudar a nossa identidade, a nossa história. Professora, como é que a senhora vê? A senhora que trabalha diariamente essa questão da história brasileira, né? Claro, eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês, com o Dom João. E para nós que trabalhamos com história, e principalmente o pessoal que está na área da arqueologia, mas não só arqueologia, eu penso que é uma questão muito importante, porque não só atrasa a tona, mas também desmistifica uma questão que, para nós, para a nossa geração e creio que para outras gerações também, passou, que era aquela história de que Dom Pedro era violento e tal, e que teria jogado a Imperatriz degrau abaixo, e que isso teria causado, entre outras coisas, a morte dela, talvez uma infecção ou coisa assim. E a arqueologia é, digamos, como fonte histórica, fantástica, nos trouxe ali, não havia ossos quebrados. Ou seja, Dom Pedro foi redimido cento e tantos anos depois de uma acusação de violência contra a sua mulher. Então, isso me parece... Desvendou em mitos antigos. Exatamente. Além desse aspecto que se poderia trazer agora, dessa questão da violência, entre aspas, também a questão da possibilidade que a história traz de releituras da história. Isso me parece fantástico, maravilhoso, e gostaria que outras coisas acontecessem nesse sentido também. A história sempre é escrita pelo vencedor, desde que o mundo é mundo. E como a República foi um golpe, não foi uma revolução, tentou-se destruir a imagem de Pedro II, de Pedro I, e nada como tempo para trazer a verdadeira história à tona, com mais equilíbrio e mais imparcialidade. Distanciamento. Quer dizer, não é uma questão fechada. Ah, isso é a verdade histórica, isso é uma versão. E agora esta versão foi, vamos dizer assim, com um testemunho inquestionável, não há ossos quebrados, neste sentido, desta violência. Então, Dom Pedro pode dormir em paz, pelo menos com esta culpa. Até ele não tem. E reavivar a história brasileira, como aconteceu em 1808, com a vinda da família real, e agora também com a exumação dos corpos. É interessante, é bom isso, para o brasileiro descobrir a sua história, não é, Dom João? É, a identidade de um país é muito importante para a autoestima de um povo, para saber de onde veio, para onde vai. A história faz parte da identidade. O 1808 também, com essa série de livros, inclusive de Laurentino Gomes, mostrou também uma estratégia tão importante de Dom João VI, que muitos diziam que era o bobo, comia frango, provavelmente comia muito frango mesmo, mas teve uma visão de país... Criou um estereótipo, na verdade. Não, e eventualmente era baixinho, era, mas foi um grande estadista, porque ele teve a visão de Brasil nação, e não de colônia, e não de território. Hoje, se o Brasil tem esse tamanho continental, o quarto, quinto maior que os Estados Unidos, o maior país do mundo, se tem esse tamanho continental, é graças a uma ideia, naquele momento, de já preparar a independência feita por Dom Pedro I, e que, se não houvesse, o Brasil teria se dividido em vários países. A gente tem o exemplo da América Latina, que se dividiu, não é? A América Espanhola, não é? Exatamente, a América Espanhola, que se dividiu. Vários governos, não é? E o Brasil... Ficou unido. Ficou unido, não é? Ficou um território. Para o bem ou para o mal, estamos aí até hoje, não é? Quer dizer, isto é uma questão que vem daquele tempo, não foi apostelhóis. Não, foi por causa da independência, da unidade territorial, da unidade linguística, são vários fatores que contribuíram. Não, João, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da monarquia, né? Membro da família real, um príncipe brasileiro. A sua opinião sobre a monarquia? Em 93, a gente teve aquele plebiscito que a monarquia estava, constava lá na cédula para a população escolher, não foi vitoriosa. Se ela fosse escolhida pela população, qual seria a diferença da monarquia brasileira para outras monarquias, tipo a britânica, a espanhola, a holandesa? Olha, a monarquia funciona bem na Noruega, na Dinamarca. Aliás, eu digo que são países com valores republicanos. Eu digo que eu tenho valores republicanos. O que nós precisamos é ter valores republicanos no Brasil. Enquanto nós viemos, por exemplo, o presidente Lula pedindo ajuda para o Maluf, procurado pela polícia, em 150 países do mundo, nós vamos ter que fundar a nossa república aqui. Isso são valores republicanos. Os valores republicanos não permitem isso. Então, em vários países do mundo, ou monarquias do repúblico, o importante são os valores, a ética na política, o respeito ao cidadão e a quem vota. A sua opinião, seria interessante a monarquia no Brasil? Primeiro é o parlamentarismo que funciona, não é a monarquia. É o sistema parlamentarismo, que eu sou profundamente parlamentarista, porque é um sistema mais eficiente, mais resistente a crises, e quando elas acontecem, é menos traumático. Ou seja, o primeiro mês pode cair em seis meses, se não estiver cumprindo as promessas de governo. No nosso presidencialismo, a gente escuta todas as promessas que são feitas em campanha, mas no parlamentarismo você tem que escrever essas promessas, e se você não cumprir, o governo cai. Aqui, no presidencialismo, não acontece isso. Você promete e não cumpre, e a gente tem que aguentar quatro, cinco anos. Então, eu acho que o parlamentarismo é muito melhor para o governo do que o presidencialismo. Na sua opinião, professora? Eu diria que a monarquia não é incompatível com nenhum país do mundo, não é? Uma monarquia democrática, exatamente. E é exatamente isso, não é incompatível com a monarquia. A Inglaterra vive bem nesse momento. E, às vezes, o Brasil, por exemplo, tem um presidencialismo monárquico, poderíamos dizer assim, não é? No sentido não democrático da expressão. É, mas em um sentido, assim, também de que é bastante poderoso a figura do presidente. Então, esta questão me parece, assim, que não é a questão mais importante. Eu acho que nós devíamos pensar que não importa se nós estamos numa monarquia ou numa república, o que importa é que haja democracia, de fato, e que haja liberdade, de fato, porque as duas coisas estão juntas. E isto permite uma nação, isto permite um desenvolvimento. Eu acho que nós estamos cumprindo etapas. Nós somos muito novos ainda, em termos, mesmo de república, nós somos novos. Compartilhamento de poder, que é a base da democracia, e independência dos poderes. O judiciário e o legislativo, que também nós não temos no Brasil. O judiciário também é independente. Mas o legislativo, às vezes, faz o executivo refém. As estruturas políticas acabam com o que acontece. É muito que conta do executivo ser refém do legislativo. E você tem que se render a quadrilhas. Nós temos quadrilhas no Congresso hoje que dominam o país. Num programa como Cidadania, o objetivo básico a estas alturas, sabe qual é? Vamos exercer o nosso direito de cidadãos, para melhorar exatamente essas coisas. Isso a gente trabalha bastante, né? Exatamente. Então, parabenizo a existência de um programa chamado Cidadania, para que possa colocar e permitir esse debate, para que a gente possa avançar exatamente nas questões de quem somos nós e o que é que nós queremos no nosso país. Porque nós é que vivemos aqui, né? Então, nós é que temos que decidir. Professor, para o nosso telespectador que está em casa poder entender um pouquinho mais essa questão da conjuntura monárquica, né? A gente conversou, antes de iniciar o programa, dos diferentes tipos de monarquia, né? Sobre a monarquia parlamentarista, democrática e as outras monarquias que são autoritárias, né? Principalmente no Oriente Médio a gente tem isso, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais. Eu diria que eu não chamaria de monarquia, eu chamaria de ditaduras. É, exatamente. Como as repúblicas autoritárias, como o Egito, como o Irã, como o Venezuela, eu diria também que são ditaduras, não são repúblicas no verdadeiro sentido da república. A ideia de república não é exatamente, não condiz com as ditaduras, não condiz, sejam elas quais forem. Então, a ditadura religiosa é tão violenta ou tão dura, teocrática, quanto qualquer outra ditadura de um ditador que tomou o poder, seja lá na África, seja na América, seja onde for. Eu gosto de dividir os governos como democráticos e autocráticos, ou seja, ditatoriais. Eu tenho repulsa a todos os governos que se acham melhores, que se acham donos da palavra, que cerceiam os meios de comunicação, que perseguem opositores e tenho grande admiração por todos aqueles que escutam as minorias, respeitam as minorias e dão palavra a todos. O senhor falou agora num ponto interessante do respeito aos meios de comunicação. Numa entrevista que eu li sua, o senhor disse que o Dom Pedro II, ele era a favor da liberdade de imprensa, né? O que é que o senhor diferencia a liberdade de imprensa lá da monarquia para os dias atuais? A diferença nessa liberdade? Mas a liberdade, em geral, que, para mim, é uma palavra básica na vida de qualquer ser humano, ela vem aumentando, ela vem se aprimorando, como a democracia vem se aprimorando ao longo dos séculos. No Império Dom Pedro II tinha total liberdade de imprensa. Você podia falar mal do imperador, você fazia caricaturas do imperador caindo do trono e ele achava aquilo absolutamente necessário para achar os podres no governo dele. Ele dizia que os ministérios, os ministros, que eram contra a liberdade de imprensa e do parlamento, o debate no parlamento, eram contra a instituição monárquica. E assim foi. A República fechou esses direitos. Logo que ela entrou, ela cortou todas as liberdades de imprensa. Professora. Foi um golpe de Estado, certamente. O primeiro do Brasil. Eu queria dizer exatamente, exemplificando aqui no Rio Grande do Sul, o Jornal da Federação, que era o órgão do Partido Republicano Rio Grandense, quando a Família Imperial veio aqui em 1886, o jornal é de 1884, e eram jornais cujo teor básico eram políticos e políticos partidários. Ele fala mal absolutamente da família, dos gastos, do que estão fazendo, de onde é que se viu. Enfim, mete o pau, como se diz na linguagem hoje. E absolutamente houve alguma coisa sobre isso. Eles passaram, eles vieram, as coisas foram ditas. O outro jornal do Partido Liberal rebatia a reforma, então havia um debate entre os jornais, mas todos escreviam e a Federação escreveu, inclusive deu espaço para os militares, que não podiam, como hoje não podiam escrever, deu espaço para os militares falarem mal do governo também. Não propriamente do Dom Pedro, mas do ministro, do ministro-chefe. E essa discussão era raríssima em países da América Latina inteira. Não se tinha essa liberdade de imprensa no século XVIII, enfim, no século XIX, na América Latina, na Argentina, na China. Dom Pedro publicava e dizia, o primeiro republicano sou eu. Pedro II. É, o Pedro II, né? Pedro II, que vai, vamos dizer assim, a atitude do governo era, abro aspas, republicana no sentido desta liberdade, republicana aqui no sentido não da proclamação da república, mas da ação enquanto um sujeito que ouvia os outros, que trocava, que fazia. Ah, eu acho que tem várias coisas importantes. Importante, com certeza. Que a república, logo depois de proclamada, fechou absolutamente. É conhecida como a república da espada, aqueles primeiros anos, né? Claro, claro. Porque, na verdade, república é uma ditadura. Mas eu peço licença agora, professora Heloísa, Dom João, porque hoje aqui no Cidadania a gente fala sobre serviços ao cidadão. E Mariana Barley está aqui com a gente. Boa noite, Mariana. Qual o assunto de hoje? Muito boa noite, Carlos. E boa noite você de casa. Hoje eu trago informações sobre a educação dentro do sistema prisional. O Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, tem mais de 2.700 vagas em todo o Brasil para presidiários que desejem voltar a estudar em diversas áreas do conhecimento e ensino técnico, portanto. Somente aqui no Rio Grande do Sul, 110 pessoas estão se formando este mês em diversos cursos técnicos. E a penitenciária aqui de Erechim está com dois cursos em andamento. Um na área de soldador e outro para costureiros industriais. E uma nova turma já está prevista para o próximo mês, para o mês de maio, na área da construção civil. Portanto, bem importante essa qualificação que os presos estão tendo a oportunidade de ter. E a SUSEP, que é a Superintendência dos Serviços Penitenciários, oportuniza também o estudo das mulheres detentas do presídio de Charqueadas. Ali em Charqueadas, 22 detentas estão tendo a oportunidade de voltar a estudar, a concluir o seu ensino fundamental e também o ensino médio, através do Núcleo de Educação para Jovens e Adultos. Uma atividade bem importante, pois acaba qualificando as presas ou os detentos, né? E preparando eles para o mercado de trabalho quando cumprirem a pena. Aliás, inclusive, acontece uma redução da pena para os presidiários que continuam estudando, portanto. E acabam ainda se qualificando mais para o mercado de trabalho e buscando oportunidades quando deixarem o presídio. Daí uma iniciativa bem importante, né, Carlos? Uma iniciativa interessante, Mariana. E que também não basta estar preso, né? Você tem que inserir essas pessoas num convívio social para que elas possam se recuperar efetivamente, né? Com certeza. Quando a pessoa sair do presídio, vai ter maior competitividade no mercado de trabalho. E é importante que as empresas tragam essa oportunidade para os ex-presidiários, para que eles possam se reinserir na sociedade, pois, afinal de contas, já cumpriram com a sua pena. Então, a reinserção social é muito importante e não traz benefícios apenas para o presidiário, mas também para toda a sociedade que tende a ganhar com isso. Portanto, né, essa qualificação e educação é sempre a base para o desenvolvimento da sociedade. Eu fico por aqui hoje, Carlos. E amanhã eu volto com mais serviços ao cidadão. Ok, Mariana. Muito obrigado. Até amanhã. Cidadania agora faz um breve intervalo. Nós já voltamos. A monarquia acabou no Brasil há 123 anos. E aproveitando a passagem de um membro da família real brasileira por Porto Alegre, o cidadania fala hoje das mudanças do nosso país após Dom Pedro II deixar o poder. Estamos recebendo o fotógrafo, empresário e príncipe brasileiro Dom João de Orleãs e Bragança. E para contribuir nessa conversa, também está com a gente a doutora em História e professora da Unicinos Eloísa Helena Capovila da Luz Ramos. E você que está nos assistindo pode participar ao vivo do programa. Nos liga, então, para o 3230 1530. O que você pensa nos interessa muito. Então, participe com a gente. Dom João, aproveitando a questão. Sobre o nome Dom João, Orleãs e Bragança. Facilita, ajuda ou dificulta hoje nas relações pessoais, nas relações do mundo de trabalho? Olha, antes de tudo, eu tenho orgulho da história da minha família no Brasil pelo amor que Dom Pedro I teve fazendo a independência, Dom Pedro II dedicou a vida inteira ao país, a Sra. Isabel, e sem querer nada em troca. Dom Pedro II morreu pobre. E, às vezes, meus amigos me perguntam, mas como? O imperador do Brasil morreu pobre? Eu falei, obrigação dele ter trabalhado para o Brasil por ideal, por idealismo, e não ter ganho nada por isso. Então, o grande patrimônio que eu tenho é a minha história, da minha família e o meu país. Esse país que a gente, todos nós gostamos e respeitamos tanto, e que a gente deseja que continue se desenvolvendo bem. O senhor trabalha empresário, fotógrafo. As outras pessoas da família real brasileira, no que eles trabalham, no que eles se desenvolvem? Eles estão focados mais no Rio de Janeiro? A maior parte são profissionais liberais, advogados, arquitetos, engenheiros, a maior parte, dos meus primos todos. E, professora Heloísa, falando agora desse contexto de evolução do Brasil, esse processo que surgiu... Republicano. Republicano, exatamente. Como a senhora vê a evolução do Brasil pós-monarquia? Eu acho que teve um começo muito difícil. Teve um começo com muitas... As revoluções não foram propriamente contra a república em si, mas eram manifestações que acabavam trazendo problemas à república no início. Canudos, a própria revolução federalista aqui no Rio Grande do Sul. Tem componentes locais, mas tem componentes também que, de alguma forma, na minha opinião, desestabilizavam, em parte, a república naquele início ali. Tanto que o grupo militar ficou só os dois primeiros mandatos. Deodoro, logo, foi... Quase sofreu o impeachment, então, saiu do cargo, deposto. E o Floriano Peixoto fechou o período, mas também com uma certa mão de ferro. Mas, em seguida, vem os paulistas. E a República Velha foi, na verdade, uma república... Foi muito pouco república na acepção exata da palavra. E foi uma república com muitos vícios. Com muitos vícios. A questão do coronelismo, hoje, clientelismo, a gente usa mais esta palavra, mas também a questão do voto, os problemas do voto, os acordos econômicos para a permanência muito grande de um governador. Vamos lembrar que o Borges ficou 20 anos aqui no Rio Grande do Sul e vários outros também no Brasil permaneceram durante muito tempo um partido só. Isto estoura nos anos 20. Agora, eu acho que a primeira Maréca do Sul não tem uma história antiga de democracia, como tem a Europa, que tem... Inglaterra tem 400 anos de democracia. O próprio Estados Unidos, que já nasceu com uma Constituição liberal, baseada nos valores da Revolução Francesa. Aqui no Brasil, esse processo... Esse processo... Nós temos uma jovem democracia. A gente ainda está em processo, na verdade. É uma jovem democracia com muitos fechamentos políticos no período. Por isso que eu digo, bato sempre nessa teca, que o nosso maior patrimônio são instituições. Aliás, de qualquer democracia. Não são os homens, são as mulheres. São as instituições que os homens conduzem e lideram. Mas o que dá estabilidade a um país democrático são a estabilidade e a solidez das instituições. E isso o Brasil teve e tem. Se hoje o Brasil, junto com o Chile, é o país talvez mais estável democraticamente, com instituições fortes, desculpe, é por causa das instituições fortes que nós temos essa estabilidade. E isso já nasceu no Império, com a fundação de instituições públicas, instituições privadas, de pesquisa, academias... As universidades... Exatamente, a própria Universidade de Medicina, fundada em Salvador, o Supremo Tribunal Militar. Mas demoramos a chegar aí, né? Claro. Mas isso, aí depois, entre golpes de república e outros ditaduras que tem, nós hoje podemos dizer que nós temos instituições sólidas. e eu tenho muito orgulho disso para o nosso país. Apesar dos golpes, eu acho que é... Apesar dos golpes. Apesar dos golpes, porque, como a pergunta foi só para a república, eu cortei na república realmente, né? Então, a república... Golpes, acerta com o golpe... Eu digo 37... Qual dos golpes? Vários golpes. 37 a 45, o do Vargas, nós não podemos dizer que não, e pensar que Vargas ficou esse tempo. Nós não estamos discutindo a importância de Getúlio Vargas na história do Brasil, eu acho que tem. Exato, mas houve. Então, houve ali uma ditadura e vamos dizer... Vamos colocá-la na lista, não é? Depois, de 64 a 85, mais um fechamento político, mais um golpe dos militares agora, que vinham nos bastidores e que agora dão um golpe, né? Eu diria que começaram dando golpe lá na república e terminaram em 64. Ao longo do século XX, nós tivemos esta permanência muito nos bastidores dos militares ali, a qualquer momento, para dar um golpe. Então, pós-85, quer dizer, a nossa vida democrática é extremamente pequena, é frágil. Tem que ser colocada entre algodões e nós, então, é que precisamos ajudar a conduzir. Como eu falei, a gente ainda está em processo de transformação, de construção. Eu lembro, quando o Lula foi eleito, eu escrevi um texto para um evento e eu terminei o texto dizendo isso assim, se este governo chegar ao fim, porque se dizia que não chegaria, se falava uma série de coisas que não se concretizaram. Então, eu escrevi, se chegar ao fim, nós realmente estamos dando passos muito céleres para realmente uma democracia. Não significava o governo Lula, mas a representação que ele trazia como um partido de esquerda, etc., uma série de coisas. Que se mostrou depois possível de convivência e tem ido, tem andado, depois agora fez a sua sucessora e tal. Então, estamos dentro de um patamar democrático. Temos problemas? Certamente temos. E me preocupa que em alguns países da América Latina há uma desinstitucionalização. Ou seja, pessoas líderes, como Chávez, como Correia, como Evo Morales, que vieram e deram melhor qualidade de vida para a população, inclusive tirando oligarquias centenárias do governo, mas, automaticamente, eles acham que só pode fazer isso com autoritarismo. E com ele próprio, com o sujeito próprio. Isso é insustentável. Eles criam um bem-estar momentâneo, mas vão criar uma crise que vai se prolongar. Dom João, professora Heloísa, foi muito boa a nossa conversa. E esse é um assunto, com a estrutura política da América Latina, que a gente deve voltar a conversar, mas o Cidadania de hoje acabou, ele está ficando por aqui. E a gente agradece a sua companhia, tenham todos um ótimo final de noite. E até amanhã, lembrando que o Cidadania agora é diário, sempre às sete da noite.